Bom dia, já são 10 para 7 da manhã e eu já tô de pé, tomando café. Bom dia. Se vocês soubessem a animação que eu tô de acordar 10 para 7 da manhã, nossa, vocês iam tá tão feliz junto comigo, vocês me fazem. Oi, meu nome é Estete. Rona quer dizer família, e família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. O Túlio, o Túlio tá dormindo, o Túlio não levanta, é só eu estou de pé. Vou colocar um som muito alto aqui pra eu animar, tomando as coisas e é isso aí. Eu entendo porque falam, bota a cara no sol. Mano, não coloca a cara no sol, olha isso, mano, é a cara de cu que você fica. A orientação está ridícula, mano, ridícula. Gente, a Vã veio buscar a gente 7 e meia, já são 7 horas. E gente, eu tô falando assim porque eu tô comendo, foda-se. Então, e já são 7 horas, o Túlio não fez nada ainda. Ele tá foda-se. Mano, a gente tá muito foda-se, vocês não tem ideia. Eu falei, deixa eu deitar um pouquinho, já são 7 e 10. A Vã chega às 7 e meia. Não arrumei nada. Tem que arrumar a roupa aqui. Eu vou no evento, eu tenho que arrumar minhas coisas, as roupas que eu vou usar lá no hotel e tudo mais. E tomar meu banho, não fiz nada. Frio do caralho, mano. Meu Deus do céu, pra que esse frio todo... Me zoem, essa coberta aqui é da minha mãe. Eu não tenho uma coberta de florzinha. A primeira parte de agora é acordar o Túlio. Porque o menino dorme. Túlio, você viu que era ação? Túlio. 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 Túlio.